No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 100 formas diferentes de quebrar um ovo Lembrando, não repetam isso em hipótese nenhuma E todos os ovos que nós vamos quebrar estavam vencidos Com caderno Esse inclusive é um caderno ganaldinho pra volta às aulas Eu tô até com dó de usar ele pra quebrar um ovo 3, 2, 1 e... Com uma régua Esse ovo mede 7cm 3, 2, 1... Com cola quente Vamos passar nossa cola quente aqui no ovo Talvez o calor da cola quente já faça ele quebrar Depois de passar muita cola no nosso ovo Acho que a gente fez literalmente uma caba... Com uma almofada Minha mãe vai ficar muito bolada com isso Batendo bafo Com a chave do carro Caraca, não tá entrando Vai Com uma cadeira Com refrigerante mentos Não sei se isso vai dar certo Calma Mano E ele quebrou, tá no impacto Com uma pista de carrinhos Ai mano, que medo Vamos lá Soltei Eu usei a pista, vai Com o laser mais forte do mundo Esse laser ele é tão forte, mas tão forte Que tem uma chance dele fritar o ovo antes dele quebrar E eu tenho que pintar o ovo com uma canetinha preta Pra poder absorver o calor do laser Com muita calma Tá, saiu até uma fumacinha Não sei se estão conseguindo ver, mas abre um buraquinho bem pequenininho Mas sinceramente não é suficiente Com uma barra de ouro Com uma câmera Essa aqui eu vou deixar posicionada aqui assim na mesa E existe um mundo que eu perco uma câmera agora 3, 2, 1 e... Ah, eu acho que essa câmera já era Com uma Beyblade E eu ainda por cima vou usar a Beyblade clone das sombras 3, 2, 1 e... Nossa Meu Deus Virou ovo mexido Com um pop-it Com um camaleão de controle remoto Esse aqui é o nosso camaleão E esse é o controle dele Por ele ficar com fome Eu dou o comando Olha só o que ele faz 3, 2, 1 e... Ah, eu dei de estratégia Agora vai Vai lá, camaleão Boa, garoto Na cabeça de um amigo Shhh, o Vini tá sentado ali mexendo O celular, eu vou quebrar o ovo na cabeça dele Reinaldo, você é doido, mano Com a cabeça de alguém Com a cama elástica Calma Com desodorante Com uma folha de papel A ideia aqui, mano, é fazer o papel que é mole Virar uma espécie de bastão duro Com a boca Com uma porta Vai, Reinaldinho, vou jogar 3, 2, 1 e... Com o celular Com o taco de beisebol 3, 2, 1 Ah, Reinaldo Me sujou todo Com uma raquete de ping-pong 3, 2, 1 e... Com escorregador Com uma tesoura Fio dental Com um boné Com um pente Com um copo d'água Com um secador de cabelo Com o poder da mente Com o balão de gazelio A ideia aqui, mano, vai ser simplesmente Prender o ovo em um monte de balão E quando ele começar a subir, eu estouro os balões Uma coisa legal do gazelio é que se você respira ele A sua voz fica fininha, mano Olha isso, que loucura Deu trabalho Deu trabalho, mas também a gente preparou já o nosso ovo cheio de balão com gazelio E assim que o Vinicius soltar, eu vou arremessar dardos pra estourar os balões Pra fazer o ovo cair no chão 3, 2, 1 e pode soltar Ó, ó, ó Caiu, caiu O balão é... Lutando box Com cocô Com bala E essa bala, mano, é pegar várias assim, ó E eu vou fazer um espírito com ela Isso aqui é capaz de abrir qualquer coisa O ovo também vai dar Com gelo Ai, tá frio, tá frio, tá frio Com uma mola Com bastão mágico do Enaldinho Jogando no telhado O telhado da minha casa tem uma altura de mais ou menos 3 andares Vamo lá, 3, 2, 1 e... Da chaminé Essa aqui é a chaminé da churrasqueira E supostamente, se eu soltar o ovo daqui, ele tem que cair lá embaixo Com uma chapinha Nossa Caraca, mano, fritou o ovo Com soprador de folhas Isso aqui é muito forte, mano Então eu vou colocar o ovo aqui assim na boca E vou ligar pra ver o que acontece Com o tijolo da minha casa Com vinagre Ovo e vinagre dá uma reação muito louca Que faz com que a casca do ovo se dissolva com o tempo Olha só a nota do ovo O que tá acontecendo, tá vendo? Tá enchendo de bolinha? Depois de algumas horas, olha só como é que o nosso ovo quebrou, mano Quebrou aqui dentro A casca dissolveu toda Olha só como é que a casca tá mole A casca não tá mais quebradiça, tá vendo? Tá molinha Com bambu Com cotonete Calma Deu caraca, mano Que doideira Com bolinha de gude Agora foi Com uma mangueira Com o braço de um zumbi Com um carrinho de controle remoto Tá quase Tá quase Aê Palhaço maligno Com um pão Pão com ovo é uma das coisas que o Natan por aí Que é um grande amigo Meu ama muito Então, Natan Essa é pra você Colocar uma pauzinha aqui Com a caneta 3D Dessa vez vai ser diferente Eu tomo a caneta 3D aqui E ó Eu vou fazer uma espécie de bastão Usando a tinta dela Eu tenho que deixar ele bem grosso Pra poder ter força pra quebrar o ovo Luta de ovos Com uma caveira Taça da Copa do Mundo Com um milhão de reais Com blocos de montar Com uma espada Com uma pokebola Lâmpada mágica Com uma cobra Com Wug Wug Com uma flauta Com azul babão Com Among Us Com um creeper Em uma frigideira Com a mão Com o pé Chutando igual uma bola de futebol Com um chinelo Dando descarga Passando com o carro por cima Com uma pedra Usando uma lixa Com uma bola de boliche Com um dardo Com a barriga Jogando com força no chão Jogando na parede Com uma colher Com um garfo Com uma faca Na misteira Com um liquidificador Com uma panela Com um martelo Com uma serra Com um slime Com um lápis Com uma caneta Com uma fruta Com uma mão No photoshop Debaixo da água Com um pé-teleco Com uma carta Do zap E esse foi o vídeo Se você gostou Deixe o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal 전